O que é isso? Que não... merda nenhuma! Desculpe! O corpo humano não foi feito para fazer a massa muscular crescer de maneira exagerada porque o tecido muscular é um dos tecidos que mais gastam energia no corpo humano e a tendência do corpo humano em algumas vezes seria poupar energia e o que acontece? Quando você tem um ganho de massa muscular, automaticamente o seu metabolismo vai acelerar Então o que acontece? Uma das maneiras do corpo buscar a homeostase, uma coisa que eu venho sempre batendo na tecla a tal da homeostase, que todo o corpo trabalha em função disso a não ser que você tenha alguma doença, algum problema fisiológico Uma das maneiras do corpo buscar a homeostase é justamente quando se encontra num quadro hormonal muito elevado, tentar equilibrar essa elevação, esse processo anabólico exacerbado criando agentes catabólicos seja aumento de cortisol, seja a conversão de testosterona e micestrogênio através de uma enzima chamada aromatase e o SHBG é uma dessas maneiras O SHBG, mais conhecido como globulina transportadora de hormônios sexuais tem a função de se ligar na testosterona e levá-la até as células só que quando ele está em uma produção em excesso muita testosterona fica ligada a esse SHBG impedindo que a mesma se ligue com os receptores androgênicos nas células sejam elas musculares ou em outras ou seja, trocando em miúdos o SHBG impede que a testosterona fique livre para que ela exerça sua função de anabolismo nos músculos ou seja existem casos de pessoas ciclando que fazem um exame de testosterona total e às vezes essa exame de testosterona total se encontra em até 3.500 nanogramas por decilitro e quando vão medir a testosterona livre a coisa fica diferente por causa do excesso de SHBG então o que acontece? uma das maneiras que o corpo entra em homeostase o ciclo entra em pato-latô você para de ter ganhos durante o ciclo é isso ou seja, toda vez que você vai fazer um ciclo de esteroides anabolizantes você tem que analisar os prós, os contras e fazer de tudo para ter o máximo de ganho possível nesse ciclo ou seja, tentar minimizar os efeitos colaterais e aumentar os efeitos anabolos impedindo que algumas coisas aconteçam como por exemplo a conversão de estrogênio a ligação da testosterona livre em SHBG e etc os estudos que mostram que por exemplo alguns fármacos como o exemplo o estanozolol em comprimido ele diminui a interação do SHBG com a testosterona livre por quê? o estanozolol, como muitos sabem passa pelo processo de primeira passagem pelo fígado e é ali que é produzido o SHBG então na hora que o estanozolol chega o estanozolol em comprimido chega ali no fígado ele interage com essa proteína com essa lobulina transportadora de hormônios sexuais e se liga a ela fazendo com que sobre mais testosterona livre na corrente sanguínea se você está num ciclo por exemplo de testosterona ou um outro anabolizante e insere o estanozolol no seu protocolo quanto aumentar os ganhos de massa muscular quanto prolongar esses ganhos durante um ciclo porque como eu falei uma das maneiras do corpo brecar os ganhos no ciclo seria aumentando essa produção de SHBG e algumas pessoas têm reclamado eu vejo muito fora de musculação que começam a ciclar e a partir da quinta semana não vem mais ganhos quarta, quinta semana ou sexta e eu vejo algumas pessoas fazendo o uso de estanozolol e um outro medicamento também que ajuda muito nisso seria o Proviron entendeu? e tendo bons resultados no que diz respeito a quebra de platôs durante o ciclo eu vou deixar um link na descrição que explica como é feito o uso do estanozolol comprimido a diferença entre estano comprimido e estano injetado nesse quesito de ligação ao SHBG e as dosagens de maneiras como na qual os fisiculturistas geralmente usam com esse propósito então fica aí a dica pra você que está citando e fazendo um ciclo de exame de massa muscular é bem válido a tentativa de inserir as vezes o estanozolol pra poder diminuir essa produção de... não a produção mas a ligação do SHBG a testosterona livre beleza? então se você curtiu o vídeo aí dá um joinha se inscreve no canal ajude a divulgar aí pra que a gente possa conseguir ter um incentivo pra poder colocando mais vídeos com explicações a respeito desse mundo da musculação que é tão complexa e exige tanto da gente então beijo na bunda e até segunda